Boa noite, Daniele. Boa noite a você que nos assiste de diferentes cantos de Sergipe. O sábado promete ser de tempo nublado ao longo de todo o território sergipano, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas cidades da Grande Aracaju e do Agreste do Estado. No domingo, o dia também começa com um tempo estável e segue assim ao longo de todo o domingão, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Já na segunda-feira, dia 13 de maio, o tempo não muda tanto. A previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento nas três regiões. Agora vamos saber as temperaturas em algumas cidades na próxima segunda-feira. Em Aracaju, máxima de 30 e mínima de 23. Em General Mainá, máxima de 28 e mínima de 21. Na cidade de Itabi, máxima de 29 e mínima de 23. E em Simão Dias, a máxima será de 28 e mínima de 22 graus. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira.